Não sei o que acontece comigo Estou apaixonado pela mulher do meu melhor amigo Não sei, não sei o que acontece comigo Estou apaixonado pela mulher do meu melhor amigo Mas sempre que ela me olha, mexe com meu coração O que sinto no peito, meu Deus, não tem jeito Eu sei, é paixão Mas sempre que ela me olha, mexe com meu coração O que sinto no peito, meu Deus, não tem jeito Eu sei, é paixão Oh, coração apaixonado É Fidelso Santos, ao vivo Mas sempre que ela me olha, mexe com meu coração O que sinto no peito, meu Deus, não tem jeito Eu sei, é paixão Mas sempre que ela me olha, mexe com meu coração O que sinto no peito, meu Deus, não tem jeito Eu sei, é paixão Não sei o que acontece comigo Estou apaixonado pela mulher do meu melhor amigo Não sei, não sei O que acontece comigo Estou apaixonado pela mulher do meu melhor amigo Não sei É isso aí, pessoal É o Fidelson Santos O bregão dos caminhos Tamo junto É bregão do bão mesmo Fidelson Santos Mandar abraço para todos os amigos Rony de Souza Canal Nostáudico Dava Ferreira Aniel Design Mandar abraço aqui para o pessoal Aqui no YouTube Do canal Puro Brega Que forneceu aí o som aí do YouTube E também aí o FotoArte Beleza? Tamo junto Mandando abraço também para Luiz Cristóvão E toda a turma aí Que está sempre com a gente Nas nossas lives aí E nossos canais de divulgação Edson Paixão Sofia Bia Seguinte pessoal Nós já estamos aqui para o lado do Pará E se verá 4 mil visualizações Nós vamos para a carreta Carreta você sabe como é que é É 60 minutos Mas ele tem um CD de 38 minutos aqui Eu vou ver se arruma um ou outro Então bora compartilhar Para a gente pegar Fazer uma carreta lá na live Todo dia 19h30 Agora é uma só Era duas Agora é uma só Para aliviar um pouco Estou muito cansado Então vamos lá Tamo junto Solta mais uma aí Maria Fátima Corrêa Um abraço para você E essa vai Pra quem curte Fidel Sussandos Oh paixão E essa vai do meu empresário Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcado no meu coração Não consigo Acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado sem os seus carinhos Sendo escravo de uma solidão Eu amo E do outro mar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Soportador de uma solidão Preciso Preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Vou chamar pra cantar comigo A Mauri Júnior O fera do bainão Canta garoto Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou guardado no meu coração Não consigo Acreditar que hoje estou sozinho Desprezado sem os seus carinhos Sendo escravo desta solidão Eu amo Eu amo De tanto amar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Sendo escravo de uma solidão 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 E ser a dona do meu coração 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 E vou viver em paz, quando você voltar, vai ser lindo demais, vou deixar de sofrer, e vou viver em paz. E vou viver em paz, quando você voltar, vai ser lindo demais, vou deixar de sofrer, e vou deixar de sofrer, e vou deixar de sofrer, e vou deixar de sofrer. Menina farceira, eu te amo, menina farceira, escuta beijinho, eu sempre te chamo, vou levando, a minha vida, te esperando, minha querida. Quando você voltar, vai ser lindo demais, vou deixar de sofrer, e vou viver em paz. Quando você voltar, vai ser lindo demais, vou deixar de sofrer, e vou viver em paz. Oh, Buder! Carreta Top Show com o CD completo, valeu gente, muito obrigado, fui!